Nós começamos essa edição do Brasil em Dia com a caravana de ministros que vai amanhã para a região norte para ver de perto como a seca na região está afetando a vida da população local. E hoje, aqui em Brasília, mais uma reunião sobre o assunto mobilizou o governo federal que anunciou medidas como a dragagem de rios da Amazônia. Confira na reportagem de Luana Karen. A estiagem na região norte do país secou rios e tem deixado um rastro que inclui animais mortos e embarcações encalhadas. Segundo a maior bacia do Amazonas, o Rio Negro está dando lugar a uma extensa faixa de chão. As cidades mais afastadas, que dependem do transporte por rios para receber alimentos, combustível e medicamentos, por exemplo, correm um risco de desabastecimento. Nesta quarta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin desembarca em Manaus com uma comitiva de ministros. Vamos ver, em loco, problemas de seca, especialmente na questão fluvial. Vamos ver também algumas comunidades. Depois, uma reunião de trabalho com lideranças da região e também sociedade civil e setor produtivo. Os municípios estão encaminhando ao Ministério da Integração Regional os planos de trabalho e não faltarão recursos para atender a população e fazê-lo através dos municípios. Entre as medidas anunciadas está a liberação de 38 milhões de reais para fazer a dragagem de 8 quilômetros do Rio Solimões, entre as cidades de Benjamin Constant e Tabatinga. Outros 100 milhões de reais serão empregados na dragagem de 12 quilômetros do Rio Madeira. Em 15 dias a ordem de serviço está sendo dada e vai demorar em torno de 45 dias essa obra. E, além disso, outras ações integradas de dragagem estão sendo formuladas. Para amparar os pescadores artesanais, o governo pretende liberar parcelas do seguro-defeso. Outra preocupação são os incêndios florestais e a morte de animais. O impacto ambiental é algo tremendo, assustador. O IBAMA, o ICMBio, instituições de pesquisa estão trabalhando na região. Estamos fazendo agora uma ação emergencial em relação aos botos e tucuxis, não só pela mortandade em função da estiagem, mas também porque alguns rios, eles ficam com uma quantidade de água muito baixa e estão sendo feridos pela embarcação que continua ainda passando em alguns trechos. O Ministério de Minas e Energia está atuando para evitar que não falte energia em 169 distritos isolados do Amazonas, que dependem de óleo diesel. Outra preocupação é com a barragem de Santo Antônio, no Rio Madeira. Por conta da estiagem, ela não está produzindo energia. Dos 62 municípios do Amazonas, 55 já declararam situação de emergência e outros três devem fazê-lo em breve. A estimativa do governo é de que 500 mil pessoas sejam afetadas pela estiagem na região. Amanhã, na reunião de trabalho, com o governo do estado do Amazonas, com as prefeituras, com defesa civil estadual e federal, discutir toda a empregabilidade das forças armadas naquilo que for necessário para chegar com esses produtos e assistência às comunidades atingidas pela estiagem no estado do Amazonas.